Fernanda Salgado Nossa, tá mais cheirosa que filho de barbeiro Tá nervosa? Um pouquinho Um pouquinho, avisa eles que você tá nervosa Tô muito nervosa, por favor, peguem e leve comigo Eu moro aqui em São Paulo mesmo São Paulo Você canta que música? Se eu não te amasse tanto assim Ah, certo Música maestra Canta comigo quem souber Meu coração sem direção Voando só por voar Sem saber onde chegar Sonhando em te encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No seu olhar E as estrelas vão me guiar Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim Vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Dentro do meu Música maestra Hoje eu sei Eu te amei Eu te amei No vento de um temporal Mas fui mais muito além Do tempo do vendaval Dos desejos Um beijo Que eu jamais Provei igual E as estrelas Dão sinal Se eu não te amasse tanto assim Talvez perdesse os sonhos dentro de mim E vive-se na escuridão Se eu não te amasse tanto assim Talvez não visse flores Por onde eu vim Por onde eu vim Te amarei Coração Floriano Nogueira Floriano Nogueira